Se nada não, apenas vai perdendo as minhas coisas e há muito âmbito aí no chão Enquanto eu vou tentando achar um jeito de tirar você do coração Eu tenho que levar porradas que terá prontado outra vez E é, meu amigo E o sol que dá, meu jato está com tarde e eu não sei o que é que ele tem uma grande voz Chegou o CD que você mais esperava Frequência máxima Os maiores sucessos do verão 2009